estava um pouco desiludido com a ciência da computação no geral, porque na faculdade de ciência da computação você faz muita coisa tipo, ah, um software pra um banco né, você começa os exercícios são coisas assim, normalmente muito operacionais pro dia a dia, então eu estava um pouco desiludido e um dia vi uma um anúncio de vaga que estavam procurando alguém meio período pra fazer jogos em flash, e aí aquilo caiu assim, tipo, ah, por que não, né, já que eu entonizo, quem sabe, e isso acabou reacendendo a minha a minha paixão, nunca deixei de jogar, né, obviamente, mas tinha esquecido que essa era uma possibilidade, e só fazia até então às vezes quando era possível na faculdade quando tinha trabalhos pra fazer, sempre tentava fazer algo mais próximo de um jogo. No meio da faculdade quando eu comecei a cursar análise em desenvolvimento de sistemas, eu tinha um costume de estudar nas férias e aí eu fui na biblioteca mesmo, e eu gostava de pegar alguns livros, e aí eu vi um livro lá de Blender, peguei esse livro e comecei a pesquisar mais a fundo na internet mesmo, vi alguns tutoriais, eu fiquei com a ideia, vou criar um jogo. Pra eu conseguir criar esse jogo, eu precisava saber fazer a arte desse jogo também, porque assim, pegar assets prontos ficava meio sem graça, né, porque aí você consegue fazer, né, eu já sabia codar, só que eu não sabia fazer a arte minha, então eu não podia publicar um jogo meu, só que aí eu comecei a estudar tanto a parte artística, né, que acabou até me interessando mais do que realmente criar um jogo, e aí eu fui tentando misturar, né, os conhecimentos de tecnologia, com essa parte mais artística.